Era esse bebê patrô E vivia drogado Onde estou procurado Encontrei! 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 Encontrei em Deus! Não é? Não. Deixe por aqui, com a peruca. Eu era um bebê fazia. Alex, por favor, cerveja, Alex, por favor. Alex. É isso aí, Ivan. Alex. Zão. 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 Eu era um bêbado. Mas onde veio essa ideia extraordinária, infantil, de usar a bêbado? Ah. Na verdade, cara, quando eu fiz de 12 pra 13, a cabelo começou a endurecer. Endureceu. Isso. Aí eu falei, pô, eu tenho que raspar essa droga mesmo? Eu vou deixar direto. Ah, cara. Brincadeira. Tira a mão daí. Agora vamos jogar. Um, dois, três. Tomando um cerveja na xícara. Um beijo. 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 Concentre-se, tome um gole. O contra-regra. Senhor Raul, eu não vou tomar esquema. Por que eu não vou ficar zoado, cara? Tá bom se vem meu programa? É nígio. E como? É. Vem. Vai se foder. Vem, vai se foder. Foda-se. Hoje estou curado Encontrei Jesus Encontrei Jesus E na casa do Senhor